O que é o projeto de lei? Os povos originários, indígenas, tem que tomar muito cuidado na palavra para não ser processado, se falar algo não politicamente correto você recebe um processo em cima disso, eu acho que os indígenas podem falar, temos certo, os povos originários, para que eles pudessem fazer em sua terra o que um fazendeiro faz na sua fazenda do lado.